Simbolicamente, representa a ordem, a disciplina e o respeito, a presidência de todas as reuniões notárias, declaro aberta a primeira assembleia do período de 2002-2013, que é, como presidente, ora empossado, em nome do conselho diretor, com comandade a governadora Fício Lorentz, e, embora ausente também, o companheiro governador Juarez Cassinha. E, cumprimentando a governadora Fício Lorentz e seu consórcio, Juarez Cassinha, estou cumprimentando a todos os votarianos que aqui se acham presentes. Quero também cumprimentar a prefeita Xiragama, que, na sequência dessas falharidades, tomará posse como sócia representativa desse nosso Augusto Clube, na classificação professora, e, cumprimentando a prefeita Xiragama, e estou cumprimentando a todos as demais autoridades presentes. Cumprimento ainda o atualmente concebido e o ex-presidente do Tribunal de Contas deste Estado, doutor Marluísio Gama, expulso da nossa prefeita, e, cumprimentando, doutor Marluísio Gama, estou cumprimentando a todos os convidados que aqui comparecem, e prestando o maior treino ao grande momento de toda e qualquer rota de clube, que é a festiva de posse do seu conselho diretor. Votaria-vos, minhas senhoras e meus senhoras, o presidente D.R.I. Sakushu Tanaka, nos deixará como lembrado ao término do seu período lema Paz Através de Servir. Consito-vos a refletirem profundamente sobre o conteúdo desta mensagem que expressa o maior e o mais puro sentimento de solidariedade e amor ao próximo que a qualquer homem é dado dia. Sentimentos estes que se evidenciam em todas as ações de todos os votarianos do mundo. O Londres, como o Ginal Sol Internacional, está presente em mais de 200 países, criticando, através da fundação votária, o seu braço de ação, a dor e o sofrimento de milhões de cidadãos espalhados por todos os continentes, viventes abaixo da linha da mais absoluta miséria, cada votariano representa um tímido soco de alento do processo de revenção, do processo de rescate destes seres votos. Esse tímido soco de alento de cada um de nós, vibrando em harmonia com mais de 1 bilhão e 200 mil votarianos no mundo, transforma-se em vento da válvula e no fósforo. Somos a única instituição não governamental com um acerto permanente da ONU, porque da ONU, justamente dos países membros, somos fundadores. Somos reconhecidamente a maior e a mais atuante de organização, quer governamental, quer não governamental, participantes da erradicação do flagelo da poliomirídia, com a implantação do programa Polioclus em todos os quadrinhos deste planeta, além de milhares de projetos desenvolvidos por 34.500 votarianos no mundo. Somos verdadeiramente uma legião de orpreiros abnegados e devemos ter muito orgulho por isso, pois assim, pensando e agindo, estamos dando nossa preciosa colaboração para o progresso e o desenvolvimento de toda a humanidade. Por essas razões, conclomo a todos os companheiros deste e dos demais clubes, coisos irmãos deste distrito, apoiados de forma efetiva e constitucional e incondicional da nossa governadora Anissa Lorentz em sua caminhada. Em especial, o programa Empresa Cidadã ensaia os seus primeiros passos para que possamos, todos juntos, dar continuidade a esta secular jornada iniciada no ano de 1900, como o EMS. Pois porque ninguém é suficientemente capaz de realizar estando só. Muito obrigado para a gente, para todos. Obrigado.